Música Vai, Tominha, você aqui? Ai, Jorge, nossa, desculpa, eu vou sair já. Pera com isso, menina. Pode olhar, não tô pelado, não. Pode olhar. Ah, tem jeito de você botar uma roupa não, Jorge? Fica assim aí, ó, de toalha. É que eu gosto, eu acho confortável, só isso? Ai, você tá certo. Você tá no seu quarto, eu que não devia estar aqui. Eu vou guardar aqui, tá? E já tô saindo. Tudo bem, mas me diz uma coisa também, do que você tem medo, hein? Eu? É? De nada. Eu só acho que eu não dei a ficar aqui. A dona Caminha me pegou outro dia saindo daqui. Ficou com aquela cara, sabe? Pensando um monte de besteira. Eu vou sair, tá? Dá licença. Ah! Essa foto que tem no computador, tá bonita, não. Sua namorada tá bem melhor. É que eu... Eu quase já não tenho mais namorada do Mia. Mas olha, eu tive uma ideia ótima. Eu vou colocar uma foto sua no meu computador. Aquela do biquininho azul, lembra? Pelo amor de Deus, Jorge, você não vai fazer isso. Eu não... Olha, eu não falo mais com você, tá? Ou melhor, eu volto pra fazenda. Eu não fico mais aqui. Eu juro, Jorge. Tô de tanta vergonha. Também, espera. Calma. Calma. O que é isso? Você tá sempre fugindo de mim? Pra quê? Vamos conversar, numa boa. Eu não posso. Eu tenho que ir lá na Copa te dar o pinhão. Ele tá horrível de caligrafia. Tá horrível a letra dele. Tchau, hein? O bichinho do mato, cara. 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 Não pare. Mãe, você demorou. A gente já tava esquentando pra salsa. Ah, eu não acredito. Eu esqueci completamente que eu tinha combinado sair com vocês. A gente tava te esperando. Meus amores, não vai dar. Eu tive um dia daqueles. Eu trouxe um monte de trabalho pra casa. A gente tava fumando, esperando. Ah, meu amor, desculpa. Eu sei que eu tinha prometido. Mas mil coisas aconteceram. Não vai dar mesmo. Não vai dar. Ah, não, não. Não fique me olhando com esse olhar, não. Pelo amor de Deus. Ah, é que foi difícil convencer minha mãe a deixar eu ir, sabe? Por que a Ana não vai com vocês? Ah, não. Ela já sentiu muita dor de cabeça de manhã. Ela não vai querer. A gente pode ir só nós dois com seguranças. Sozinhos? Hum, não sei. Ah, o problema, mãe. Os caras vão ficar de olho na gente. Eles podem levar a gente e depois buscar. Não, não. Isso não vai dar certo. Eles têm que ficar lá dentro com vocês. Na salsa. Além disso, vocês dois ainda não têm nem idade pra frequentar esses lugares. Sem um adulto por perto. Tudo bem. E você ainda tem que perguntar pra sua mãe pra ver se ela concorda. Não precisa. Ela não vai se importar. Gisele, vai perguntar pra sua mãe, vai? Não vai, Gisele. Tá, eu vou lá repetir. Tchau. Ficou chateado, filho? Eu nunca fico chateado com você. Vem. Já que não vai passar, você vai dançar um pouquinho comigo. Não, eu não tenho nem perna nenhuma pra dançar hoje, filho. Dançar não cansa, mãe. Vem, relaxa. Ai, meu Deus. Não, eu não tenho nem perna nenhuma pra dançar hoje. Não, eu não tenho nem perna nenhuma pra dançar hoje. Obrigada, Dorinha. De nada. Ué, filha. Já chegou ou vocês não vão mais? Não, a gente vai. É que... Eu vim pegar o celular. Doninha, ela comeu o lanche que você fez pra ela. Metade. Mas depois trancou no banheiro. Filha, você sabe que depois desse jantar eu tô me sentindo bem melhor. Eu acho que eu vou com vocês. Vou só trocar de roupa. Ah, não, mãe. Não, a Tereza já tá lá embaixo esperando. Não dá mais tempo. Tchau. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Vem cá. Vem cá. Vem cá, mais pertinho. Mais? Mais? Beijo. Ó, Gisele. Atenção e juízo, hein? É dar salsa direto aqui pra casa. Nada de passagens estratégicas pra casa do Luciano, porque vocês já ficaram muito tempo juntos hoje, entendeu?